Então hoje, você já é o maior milagre que pode existir na face da terra. Então não chore pelo tempo que não teve, mas se alegre pelo tempo que tem. Eu não sei se eu consegui dizer o que eu queria dizer hoje. Não é pra vocês ficarem tristes. Ao contrário, é pra sorrir, celebrar, festejar e aproveitar o momento de ser criança. O que a criança nos ensina é que ela não está preocupada com amanhã, mas ela vivencia intensamente, cada instante, cada segundo. Ela vivencia intensamente em cada momento, em cada segundo. Pra quando a gente voltar pra casa, sinta seu coração pulsado de felicidade. Sinta seu coração pulsado de alegria, sinta seu coração pulsado de felicidade e de paz. De se alegrar com aquele povo tudo chato que está aí. Não tem um chato, não, mas tem um chato. Com a cara feia, anziza, como já pedi com o Maio, vou-me embora. Vou embora amanhã. Calma, rapaz, hoje é 16h. Não, mas já vou embora. Vamos no domingo de manhã, que o tempo está fechado, já vai chover. Calma. Ave Maria. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Será que a gente ainda não entendeu? Que a vida é trem bala, parceiro. E a gente é só. Tá vendo que Deus tá tirando umas fotos lá de cima da gente? Uns flechas? E a gente é só passageiro. Tristeis. A parte de nós. Que um dia a gente volta a ser criança e aprenda a se divertir com o picolé, com a caixa de fósforo. Ou tomando banho na água do mar. Eu vou ali e já já chego. Rapidinho. Para não, Romeninho. E você pra mim. Meu brinquedo. Meu asqueiro. Pra alma de todo mundo. A parte só pra mim. Meu amor mais novo. Isso. Até de tanta má. Fiz também algo pra gente limar. Uma criança pra gente se adorar. Tudo nos furado. Graças a Deus. O que? E você não gosta mais de mim. Bate a palma, rapaz. Você é frio, né? Tá com frio, né? Não acredito, né? A vida é muito assim. Isso. É bonito. Tá com frio, né? É frio, ó. Meu coração. Meu tempo é não chorar. Meu baião. Meu baião. Coração.